Música 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 Amores, tudo bom com vocês? Eu trouxe uma novidade aqui pra vocês Eu entrei em parceria com a Tainá Rocha Ela tá sorteando Fazendo sorteio Pra minhas escritas E pras escritas delas Que é um óculos Que é uns assim que bota E você vê tipo como se tivesse Uma paisagem É alguma coisa assim, eu não entendo dessas coisas Então o link do canal dela Tá aqui na descrição do vídeo Pra participar do sorteio Você tem que estar inscrita no canal dela No meu canal Deixar os links, seguir nas redes sociais dela E no vídeo dela colocar A hashtag estou participando do sorteio Então o link do canal dela está aqui Vamos lá participar do sorteio E meus parabéns a quem conseguiu Tchau 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 Tchau